Em 24 horas você vai receber uma notícia de vitória que vai te alegrar muito. Deus está falando, filha, vai ser rápido, homem de Deus, mulher de Deus, e vai te alegrar, vai ser para te socorrer, e o Senhor vai mandar providência, o recurso que você leva a sua vida e cantará e precisa. Aleluia, glória a Deus. Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam. E o que Deus já preparou para a sua vida é algo novo, é algo grandioso. Deus vai te alegrar, Deus vai te surpreender. Papai, vai restituir aquilo que um dia você perdeu. Porque tem algo que foi perdido, tem algo que você ficou até triste, mas o Senhor está falando, eu vou te alegrar, eu vou fazer e eu vou mudar o quadro da sua vida, o quadro da tua história. Porque ninguém pode deter aquele que Deus ungiu, aquele que Deus ungiu para vencer, aquele que Deus consagrou, laba a sua vida, cantará, aleluia, glória a Deus, sabe? E o Senhor, Ele te ungiu, você é a menina dos olhos de Deus, você é a pedra preciosa do Altíssimo, e Deus, Ele já está fazendo e fazendo com pressa. E o Senhor, Ele já está fazendo e fazendo ao teu favor. Você vai comemorar uma grande virada, você vai ver a mão de Deus te restituindo, você vai ver, aleluia, laba a sua vida, cantará, aleluia, glória a Deus, filha, filho, as coisas dando certo, porque tem alguém aqui que Deus já está falando, eu já estou trabalhando, eu já estou movendo e fazendo ao teu favor. E quando você menos esperar, você vai receber aquela notícia, você vai receber e vai ver a bênção chegando, e você vai viver a dupla honra de Deus, você vai viver, aleluia, glória a Deus, sabe coisas firmes e grandes que tu não conhece, porque papai está falando, filha, você vai ver a luz no fim do túnel. Te prepara, porque o reboliço será de honra, o reboliço será grandioso, Deus vai te arrancar da humilhação, Deus vai te arrancar desse lugar de sequidão, de vergonha, há poder no sangue de Jesus para te abençoar, e você vai viver uma dupla honra muito grande. Você vai viver uma grande restituição na tua vida, na tua história e no teu cenário. E aqueles que acharam que era o teu fim, verão Deus te colocando de pé. Aqueles que acharam que iam ver você, sabe, aleluia, glória a Deus, por baixo, verão você por cima sendo honrado. Porque o Senhor, Ele já deu ordem aos teus anjos, ao teu respeito. E quando você menos esperar, você vai ver Deus te surpreendendo, aleluia, você vai ver Deus agindo, você vai ver Deus confirmando, porque é o tempo que você vai colocar as mãos, sabe, aleluia, e vai prosperar. É o tempo que tudo que tu se propôs a fazer vai dar certo, vai conquistar, porque tu vai viver um tempo de grandes conquistas. Você vai viver um tempo de dupla honra, um ciclo novo se iniciando na tua vida, um ciclo novo se iniciando na tua história. Porque papai, ele é o melhor amigo, Deus é o melhor amigo, Deus é o teu socorro bem presente na hora da angústia. quantas das vezes pessoas que se diziam amigo pra toda hora, aleluia, quando você mais precisou, se afastou. Eu não sei pra quem que essa palavra, esse mistério aqui, mas Deus tá falando forte pro coração de alguém. Filha, filho, eu tô te vendo. Deus está te contemplando. Quantas das vezes, quando você mais precisou, pessoas se afastaram, amigos que não é amigo, se afastou, mas o teu Deus, ele é fiel amigo, ele é poderoso. Ainda que nós andássemos pelo vale de sombra da morte, não passarei, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Deus está passando contigo, ele te contempla, ele te conhece, ele sabe, e o Senhor vai te arrancar desse lugar de sofrimento. Deus vai te arrancar deste lugar de Lodebar, a qual muitas das vezes você acha até que é o teu fim, que não vai mais aguentar, que não vai mais suportar, mas papai manda lhe dizer, filho, filho, não é o teu fim, mas é o recomeço. Ô glória a Deus, laba suíde, cantará aí forte, Brasil, o recomeço de Deus na sua vida, de coisas grandes, novas e inéditas que Deus vai fazer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você tem um amado, tem perseverado e tem confiado e até aqui nos ajudou o Senhor. Deus pode tudo, Ele pode todas as coisas e tudo nós podemos naqueles que nos fortalecem, que é Jesus Cristo. E o Senhor, Ele já está indo ao teu encontro para te abençoar, para te fazer feliz e para restituir a tua vida, a tua história. E papai está falando, eu vou entregar, irmãos, aleluia, tudo que você colocar as mãos, a mulher de Deus, o homem de Deus vai prosperar, vai, aleluia, dar certo. E você vai ver Deus te honrando, Deus te exaltando, Deus te fazendo proeza na sua vida, na tua história, porque a partir de hoje você nunca mais vai ser humilhado, a partir de hoje você nunca mais vai ser humilhada. Deus já preparou o melhor para a sua vida e o melhor de Deus você vai viver. O melhor de Deus está, lá, a sua filha, cantará, aleluia, glória a Deus, chegando. E o Senhor manda lhe dizer que vai ser rápido. a dupla honra vai ser rápido, vai chegar e os teus inimigos verão a tua honra, verão o teu sucesso, os teus inimigos vão ver que Deus é contigo, vão ter que olhar para você e reconhecer que Deus é contigo. Tu vai viver todas as bênçãos do Salmo 23 e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você não vai ser mais humilhado, você não vai ser mais maltratado. Deus chega aí para te honrar, Deus chega aí para mudar o cenário e te dar a vitória. Ele escreve aqui embaixo, Deus chega hoje para me honrar, Deus chega hoje para mudar o meu cenário. Amém, queridos? Compartilhe esse vídeo com mais alguém, você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos e ative o sininho de notificações, não precisam todas, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.